O que é EP novo? Episódio Episódio Agora vai achar que é EP Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Se alguém achar isso, pode falar comigo Eu vou chamar de burro Estamos aqui hoje, quarta-feira Hoje é dia de feira Comeu pastel? Não Ah Estou editando o Instagram da banda Colocando os nominhos Bonitinhos Aí a gente dá um F5 E olha o que acontece Que lindo! Vamos pegar um café 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 Gente, olha o café A gente pega um pouquinho assim, olha Só um pouquinho Aí Como que a gente faz pra fazer os dois ao mesmo tempo? Não faz, segura Ó, ó Nossa hein Oi Thomas Oi, tudo bom? O que que tá rolando aí? Eu sou youtuber agora Não diga E esse cabelo aí? Toda fashion Toda fashion Toda fashion Legal galera, isso aí ó Super combo na veia, na testa Não é Augusto? Não é não? Tira esse negócio Tira esse negócio Agora que eu não tiro mesmo Sai O que você tá fazendo? Conta pra gente Ah, isso tá lindo Ai, eu sou mais velha que o Taledo Eu tenho menos pé de galinha que ele Não Por que não? É comprovado Porque tem o olho mais claro e mais branquinho e mais pé de galinha Ó Não existe nenhuma pessoa que faça isso e não fique... Eu Eu tô focado Ah, olha ele que faz É, é muito pequeno É muito pequeno essa... Eu nunca vi uma tetinha tão pequena É de criança essa tetinha Não dá joinha né? Porque o homem que tem marmel muito grande é bem estranho né? Tipo os salones Vamos buscar Tá motivando ali? Olha! É o d'artinho Libera o airdrop desse povo Não Não, não, não Vamos fazer isso porquíssimo Libera a... Libera airdrop Não vai fazer isso porquíssimo Sério Libera airdrop Todos Mandando a história de uma vez Mandando O idioma não é tri né? Não é Não é Não é Pegou? Demora mais, Carol É isso aí Demora mais Se você falar mais um pouquinho agora Demora mais um pouquinho Aí você vai falar que... Libera airdrop Paulo Vaz tá produzindo um disco da Voltai Saca só Vai ficar linda Aí ele desenha a sobrancelha também Foundation Ai Que lindo Tô lendo em homenagem a David Bowie Ai como é artista né? Que Paulo Vaz? Só pra você não colocar no meu armário Se você colocar aqui eu vou tirar de novo Aí a gente tira de novo Tô tirando Põe lá embaixo Aí depois a gente tira de novo Só não pôr no meu armário Tô te pedindo só Não tava... Não tava enrolado um no outro Por que que tu enrolou um no outro? Não rolei Tava tudo extremamente organizado Não Caceta Só pra você não botar no meu armário Meu armário É zoom aqui pra fazer assim Nossa eu sou muito sério Tem alguma coisa piscando na tua tela aí porque É a gente Que banda é essa você tá fazendo agora Paulo Vaz? Dos Brothers da Bellashum Irado Hoje é um dia atípico aqui né? Mais bandas do que publicidade Bem mais bandas do que publicidade O Anel Maçônico Vamos gravar uma entrevista pro canal Tudo Cultura É Leva lá aí Já tá motivando? Tá Tá pesado Dá oi Dá oi Fred 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 Online man, online man Olha eu tô vendo tudo que você tá vendo Uau gente Solai, solai Ah agora não cai mais Já Fala, tá o show Trocete O que vai ser o próximo single? Vocês vão fazer algum clipe? Nael vai ter clipe de Magalha A gente tá fazendo uns clipes A gente tá produzindo bastante conteúdo pro YouTube E ainda não sabemos o próximo single Se você tiver alguma sugestão Exatamente Comente aí Opa Comente O que é isso? O que é isso? A música que vem comente Obrigado, senhoras e senhores! Vocês vão ir para lá para a Sambra aí, né? Foi pessoal!